Puxa o like, doidão! E aí, do Rushzada, ganhou aquele dia lá? Só Rushzão, trem-bala ou vai ficar safe? Marcando bonitinho. Lá só tem a... Não, pode Rushzão, cara. Rushzão, chá. Mano, você quer entre, pô? Bora, bora. Caramba, todo mundo. Eu sou o trader. Não, você... Os Alves não impediu os Rushz, não. Os Alpes. Você é um quebrador de exec, esses Alpes deles? Quebrador de exec? Os três ali, TNG, Francesco. Pato, Mazin também. Quebra-Zec deles também, pô. Garantias que ele tá aqui, é se dá uma de deserto. Desert? Aí vai dar não. Deserto, é o pará. É o pará. Tomou capa já. Vamos fazer onde veio. Vamos pescando. Bora, Pronto, agora bora aí, tá comigo. Neck B, eu sabia, mas é que o Neck B? Peguei. Alpe meio também. Aí, meio que o Neck B gostar. Aí vai dar não. Opa, Neck B1. Vai, 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 vai. Meio de Alpe, meio de Alpe. Não abre o Neck B, não abre o Neck B, não abre, não abre, não abre, gente. Tá de Alpe cravado. Tá frente, já parei. De Alpe cravado. De Alpe cravado. De Alpe cravado. De Alpe cravado, moço. Caraca. Ele tá perdido. Tá chegando pra A, filho. 4B eu acho, só no de Alpe. 3 pontos. 3 pontos. Tá mirado aí. Calma. Acho que... Acho que posso. Tá no fundo do A, né? Tô fundando? Tô fundando? Não, tô marcando. Não. Vai A, vai A? Slope A, vamo. Tô bagar zero. Ai, zero, 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 zero. Ponte, ponte. 2-0, 2-0, chegaram aqui. Mais um zero. Pô, mano. Vocês tão brincante. Ponte, ponte, olha isso, cara. Caiu meio. Mas aí tu plantou também. Ponte, ponte, voltou o ponte. Fez pau aqui. Ei, fez pau pro lanche. Essa mira não vai dar. Não, vai dar não. Ponte, ponte, ponte. Oxi. Que isso, mano? É de hack. Fez o ponte aí, cuidado. É, conec a, conec a, conec a, conec a. Embaixo, vai aí. Boa. Boa. Botou bom e ia lá. Conec a B. Conec a B não, mano. Conec a B agora. Pô, mano. Ele é game com a NEC B, maninha. Meio, meio, um foi A. B, aliás. Calma. Só a casa, casa. Ah, só, só. Não bamba não, meu filho. Conec a B, conec a B. Voltou. Tô cego, tô cego, tô cego, tô cego, mano. Bola, bola, bola. Fri, fri. Fri, senão. Oi, tem, tá. Fui, eu bude. Fui, eu bude. Fui, eu bude. 60, 60. Piscina 1, pra esquerda. Dois piscina, dois piscina. 50, 50. Frente, frente, 40 dele. Gente, gente, olha só. Quem tá fundo B, olha só, olha só. Quem tá fundo B, se você banga a bomb, o cara dá back, mano. Por que você joga uma bang pro alto pro B, mano, pra avisar o termina aí, hein? Porra, mano. Foi eu, velho. Será? Não interessa quem foi, mano. Conec a B. Ó, conec a B, mano. E aí? E aí? Caso, caso, caso. Caso, caso, 90, mata ele, mano. Futo bom. Pode dar. 90, eu vou viver. Piscina. Pode dar esse meirão. Ah, mas... Entendi. Entendi. Tô vendo bem, Ticinho. Ele é muito bom. Ih. Esse aqui... Ah. É, Ticinho. 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 3 bombas e 1 na ponte 2 bombas e 1 ponte Vem atras, vem destretando aqui Vem que vai tomar uma pacada Fijou fundo B? Fijou fundo A? Sei lá, tinha 2 no bombas e eu... Nem o Mokoi voltou não, né Mazinho? Pô, mas nem o Mokoi voltou não, né cara? Nem no metão dessa não Fica fio Fica fio Isso tá bom, diabo Vou dar um rantinho Horrivel de merda Fica fio Fio Não dá nem acesso que ele atira no meu corpo Ah, machucundo A de novo de coach mano Caralho Coach não, cair o meio, cai o meio Caio o meio, cai o meio Pô, tá Verão, cara, vai puxar tudo mano, não é possível Aí, ponte ponte, pra nem Puxa no B no... Põe esse ponte cara, vai respond a up aí ó Ruff É muito bom de alfa, não dá não. Tentar marcar meia aqui, mano. Fica no egg, hein? Beleza que eu consigo. Não, não. Não deu, não deu, acho que não deu. Fala sentar no egg aqui. Tem Conecta. Não, tem ninguém deu. Tendou escondor. Suporte, fez. Aparei outro de olho. Conecta, Conecta caiu, acho. É, é, é. Ah. Ah, é, é, é. Gato do Conecta. Ah, é. Não, 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 não. Olha lá, o alfa freou, dois alfa freando. O alfa da puta ponte parado. Que isso? Olha, B, né? Tem B ou não? É, tem B, tem B. Mais 3, 3. 3, mais 2, mais 2, 9, 9. O show, show 1. Os dois, os dois. Os dois menos 99, mais um, mais um. Abriu, abriu. Não, 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 não. É, meu morado é p***ador, velho. Ih, 50 é cá. P***. É, p***. É A eu acho. É A, é A, é A, é A. É A, é A. Vai tuar, vai tuar, vai tuar. Taca flash, não, não, taca não. É, é, é. Vai decidir o round já. É isso, mano. É isso. É, acho que vai ser main. Tá bom. É A, é A, é A, é A. É A, 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 é A. É A, é A, é A, é A, é A. Fiz macaco. Fiz macaco. Ah, meio. Ah. Os caras ganham macaco. Zero, mano, né? F***, você sente. Não tem o que fazer não, mano. Tá até eu marcando bem desde o que entrou. Não tem o que fazer não. Vocês tem dois A, mano. Olha o macaco, mano. Caralho, fiado. Tem muito cabaço. Ô, Dudu, Dudu. Fica B tu, Dudu. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Fica alguém A olhando o macaco aí, mano. Alguém fica ponte A, sei lá, olhando o macaco aí, mano. Olha bom B tu, Dudu, na moral. Não, olha o B, olha o B. Olha o B você. Olha o B você, olha o B você. Olha o macaco aí. Olha o B aí, olha o B aí, olha o B aí. Olha o B não, U B não é. Mãe, eu tenho que ver o B aí em casa não, mano. Não é desmoque. P****, mano. Mãe, mano. Onde é isso? Porra, manê. Namora. Não, 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 não. Não é desmoqueza. Cara, só mata a desmoque. Vai na p*** isso não, mano. Tô bagulho basic de aqui. Porra, mano. Cara, bang na fizz. Vai me cego. Tá maluço. Não dá não, não. Caramba Olha o macaque Tem B mano 2, 2B Tem mais 2 dentro 3, 3 Fnack B1 2 casa freia né Vai ficar do Felicinho aqui Se abrir você fala Se abrir você fala Dorme, dorme Tomei turn Tomei turn O que é isso mano? De desert Vai outro A lá mano Vai outro A no meu lugar Deixa o B Deve ter ALP do B Não, 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 nada por enquanto 1 A de ALP, olha isso Caramba Caramba Trocada de coach Casa B é um só Um só B Não, não, não Não, não, não Diz que ainda Mano Porra, o Pug tá osso mano Enquanto não soltar o Pug do CFL não vai dar não Maluco, muito chato de jogar assim Vai A, o cara vai B Vai A, o cara vai B, o cara vai A Tá maluco, muito ruim mano, que isso Os cara não olha macaco Os cara me banga Os cara, pelo amor de Deus cara Que isso mano Que cabaço Desanime isso ai Aquela banga ali foi pior que a do GK Tá maluco Pelo menos o GK bangar não, mas ele avisa Eu vou bangar O idiota bangou e pum Porra Eu ia abrir ali e fazer é boa Pegar os cara passando manjada ali Disperso com zero Perdi o timing todinho Para a primeira Música 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 Música